Tá aqui outro jogão aqui do PS3, o nome desse aqui é Resistência 2, esse aqui eu não joguei o primeiro não, eu joguei só esse aqui, o segundo, o primeiro tá em português de Portugal, esse aqui também, quando vem esse símbolo aqui ó, esse símbolo aqui é porque o jogo é europeu, geralmente, pelo menos os que eu tenho comprado que vem com esse símbolo, vem em português de Portugal, ou seja, você entende a história todinha, né? Esse jogo aqui é muito bom, velho, porque esse jogo aqui, além da história ser boa, tem um locutor de uma rádio, só que ele não aparece não no jogo, é só o rádio, quando você vai andando no lugar, você vê o rádio tocando e o locutor falando. E o drama que o locutor passa é muito interessante, falando sobre o desespero dele, né? Que ele tá lá escondido, tipo acuado ali no esconderijo, e contando o drama, o drama no decorrer do jogo é contando o drama dessa invasão alienígena dessas quimeras. Esse jogo aqui, eu joguei esse 2 aqui, aí logo logo eu tô pretendendo comprar o 3, até porque tá muito barato, né? Você consegue comprar um jogo desse aqui por 30 reais, esse aqui eu comprei por 50, porque é que nem eu disse, é mídia física, também esse jogo aqui, até o, pelo menos do que eu saiba, ele só tem no PS3, nem no PS4 ele não tem, a não ser que seja o PS3 destravado, que eu não entendo isso aí, né? Mas se o PS3 for bloqueado, só tem no PS3, não tem no PS4, resistência, muito bom esse jogo, viu? Bom mesmo, é um jogo que a campanha é boa, tem várias horas de gameplay, várias paisagens bonitas, é meio dramático, né? Mas é bom, jogão. Quem tá aí com o PS3 aí guardado aí, pode jogar isso aqui que não se arrepende não, muito bom mesmo. Joguei bastante ele, isso é um jogo de tiro, quem gosta de jogo de tiro, provavelmente vai gostar desse aqui, aqui os prêmios dele. Ganhou 9 de 10, numa revista aqui sobre games, a Gold War. É um jogo bom, jogão, só isso mesmo, valeu.